O escritor Rubem Alves certa vez afirmou, os jardins precisam existir primeiro na alma para depois existir externamente. Este pensamento nos lembra da importância dos sonhos, os quais sempre antecedem grandes conquistas. Afinal, não existem grandes realizações sem grandes idealizações. Porém, apenas sonhos não são suficientes. Desejar sem se esforçar é se iludir. Por isso que existem muitos jardins dos sonhos que ficam apenas no mundo da imaginação. Desejos que nunca se materializam. Me recordo que certa vez fui aconselhar um jovem que não levava sua vida de estudos a sério. Para iniciar o diálogo, me perguntei qual era o seu maior sonho para o futuro profissional. Ele prontamente me respondeu que sonhava em ser médico. Fiquei bem impressionado com a resposta que eu ouvi. Afinal, estava diante de mim um jovem que era negligente com os estudos e indisciplinado em suas tarefas. Porém, apesar de todas as suas ações serem responsáveis, ele sonhava em fazer medicina. Percebi que ele não sabia do caminho árduo para se alcançar tal objetivo, dos sacrifícios envolvidos, das lutas a serem travadas. Eu me recordo que com o máximo de carinho possível, eu lhe falei. Veja, esse plano que você tem não é um sonho, é uma ilusão. Sonhos são desejos que trabalhamos para materializar. Ilusões são vontades que não nos esforçamos para realizar. Da maneira que você conduz sua vida hoje, esse sonho nunca deixará de ser um sonho. Interessante que a Bíblia também fala de pessoas que nada têm por falta de esforço. Veja, por exemplo, o capítulo 13 do livro de Provérbios, no qual o sábio Salomão se dirige a pessoas preguiçosas. No verso 4 lemos A Bíblia é bem clara ao afirmar que desejo sozinho não constrói nada. Desejo sem esforço não passa de ilusão. Grandes sonhos precisam de grandes sacrifícios. Como acertadamente escreveu John Maxwell, Não há sucesso sem sacrifício. Os dois caminhos de mãos dadas. Se você quiser alcançar pouco, sacrifique-se pouco. Mas se deseja alcançar grandes coisas, esteja preparado para grandes sacrifícios. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E aí